Gente, pra encerrar agora o meu almoço, olha a berinjela como que ficou, ó. Vou mostrar pra vocês, vou pôr ela aqui. Agora eu já acabei, gente, agora eu só vou arrumar a mesa. Ó, deixa eu virar mais pra cá, que tá aqui, ó. Aí, aqui, ó. Gente, mas pensa num trem que ficou bom, é isso aqui, ó. Eu amo essa berinjela desse jeito. Tem muita gente que faz no forno, gente. Quem não tem airfryer, pode fazer no forno. Eu gosto de fazer na airfryer, por quê? Porque é muito rápido a airfryer. Eu adoro, gente, acho que eu uso muito a airfryer. Olha que bonito que ficou. Ó, vou pôr bem pertinho de vocês. Olha a uva passas como que incha. Ficou bem bonito isso daqui, agora a gente come com pão ou com torrada. Já fiz o meu vinagrete, que o Gui não pode faltar o vinagrete pra ele. Pra ele comer com pãozinho. Aí, terminei o vinagrete. E eu quero desenformar o meu bolo, gente. Olha isso daqui. Será que vai desenformar? Vamos ver comigo, gente? Vamos ver? Uau! Gente, ele tá marronzinho, assim, tá? Porque eu passei canela, tá? Não é que queimou, não. Olha que bonito o bolo de fubá com milho eu fiz. E fiz uma... E fiz um negocinho ali na panela também elétrica. Gente, é isso aí. Terminei o meu almoço, graças a Deus. Agora eu vou arrumar minha mesa. Depois a mesinha é pronta, eu vou mostrar tudo pra vocês também. Beijo! 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 Beijo!